E tem seis minutos, no primeiro tempo, a puta, já viu, só marchando frontas, olha o técnico, olha o técnico da ponte preta, olha o Parraga entrando em campo, olha, vai no atereção do árbitro, olha lá, vai no atereção do árbitro, vai conversar com o árbitro ali, o Parraga, vai tentar entender também o que o árbitro fez, final de primeiro tempo.